Tá bom, Andrinha? Brasília? Federal? Volta. Deu o que quiser, Andrinha. Uma rápida possível. Só chegou lá... Pra mim, ele já conhece. Mas eu tenho que ir no casa. Eu acredito que eu vi na casa, porque... Ah, vou ter um cara aqui. Ele tava me procurando com você. Perguntando quando é que você vinha. Ele disse, moça, ele vem cedo, vai vir aí. Quem é? O... 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 E ele disse, e se ele vinha aqui e não for lá em casa, ele vai lá em casa como um beija-flor. E se ele vinha aqui e não for lá em casa, mas nunca vou lá, tá ele. Quando eu vou lá, eu vou de lá, o sal de lá é longe, pai, lá mesmo. Ele tem... Ele tem uma cunhada dele que mora lá. Ele disse que vai lá e disse, o sal de lá é longe, eu vou lá. Eu não vou mais. Brown. Brown. Exatamente. Amanhã eu vou lá. Eu não sei lá. Eu não sei lá.